Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme da Biblioteca da Fábrica de Cultura da Cachoeirinha e hoje eu tô aqui pra trazer uma indicação de leitura bem bacana pra vocês. Vamos lá? E o autor que eu escolhi hoje é ninguém mais, ninguém menos do que Machado de Assis. Como provavelmente vocês já sabem, Machado de Assis é um dos autores mais importantes da literatura brasileira e é autor de obras famosíssimas como Memórias Póstumas de Brascubas e também Dom Casmurro. Mas antes de continuar, você sabe que dia é hoje? Foi em 15 de novembro como esse, há 132 anos atrás, que aconteceu no Rio de Janeiro, antiga capital do Império Brasileiro, um movimento liderado por Marechal Deodoro, que pôs fim à monarquia brasileira. Hoje a gente conhece esse movimento como a Proclamação da República. Por isso, dentre as mais variadas obras de Machado de Assis, a escolhida de hoje foi Exaú e Jacó, por ser um romance que se passa exatamente nesse período de mudança entre a monarquia para a República Brasileira. A história é narrada a partir das memórias do personagem fictício Conselheiro Aires e gira em torno da vida dos irmãos gêmeos Pedro e Paulo, que apesar de serem gêmeos idênticos, são muito diferentes em ideologia e suas visões de mundo. Mas se os protagonistas do livro são Pedro e Paulo, quem são Exaú e Jacó que dão nome ao livro? Exaú e Jacó são, na verdade, dois personagens bíblicos do livro de Gênesis, que Machado de Assis usa como analogia para explicar o conflito entre os dois irmãos, que desde o ventre de sua mãe, já estavam em conflito. Durante o decorrer da história acompanhamos o crescimento dos irmãos e também suas diferenças. E como não poderia ser diferente, também suas opiniões opostas sobre os diferentes conflitos políticos que agitavam a época. Aqui, Pedro representa um pensamento conservador e se mostra apoiador da monarquia durante toda a obra. Já Paulo, exemplo de movimentos que já ocorriam em todo o mundo, defendia a abolição da monarquia e a instituição de uma república no Brasil, representando assim um pensamento liberal. Como aconteceu na vida do próprio Machado de Assis, também os personagens de Exaú e Jacó viveram de perto os acontecimentos da proclamação da república. Mas o mais interessante é observar como eles reagiram a isso. Indo na contramão do que geralmente nós imaginamos, aqui o autor mostra como, muitas vezes, a população é pega de surpresa nesses acontecimentos. E uma passagem que ilustra bastante esse tipo de pensamento é em uma passagem onde a mãe dos gêmeos, na atividade, pega de surpresa por esses eventos, conversa com seu marido, Banqueiro Santos, sobre o que aconteceria agora que o Brasil tornou-se uma república. Isso nos ajuda a entender como é equivocado o pensamento de que, a partir de um fato histórico, ou de uma data importante, tudo a partir dali muda. Na realidade, não é exatamente assim que acontece. Existem diversas rupturas e continuidades nesse processo, e as datas servem mais para nos localizarmos no tempo. E além das intrigas políticas que existem na obra, também existem conflitos românticos. E é claro que os dois irmãos, com tantas divergências, tantas brigas, não poderiam deixar de se apaixonar pela mesma moça. E tem mais, ela também se apaixona de volta pelos dois, e fica em dúvida sobre qual dos dois escolher. Mas, para saberem o final dessa história, vocês vão ter que ler o livro. Ele está disponível em quase todas as nossas bibliotecas, e também na minha biblioteca da Cachoeirinha. Então, se você quiser ir lá buscar o livro, eu vou ficar muito feliz de conversar com vocês. Então, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!